E aí quando tu viajava pra outros lugares, tu tinha que embarcar de hijab, imagino. E aí quando saia do espaço aéreo do Irã, tu podia tirar. E você tirar, é. Cara, que loucura. É, muito. Às vezes, para mim, mulheres brasileiras perguntam, mas Márcima, você tira. O que vai acontecer se você anda na rua sem o hijab? Eu falo, não existe. Até eles colocam, eles fazem lavagem de cerebral. Desde criança, desde sete anos. Na escola, eles colocam na sua cabeça, como uma menina, que você tem que vestir, tem que colocar o hijab para ficar, viver melhor. Como uma mulher. Essa é uma opção que Deus colocou para você, para você ficar protegida de olhos dos homens. Então, sabe, tipo, eles criam você como um objetivo que o homem sempre está olhando para você e quer pegar você, quer usar você. Então, mulher vive assim. Entende? Essas coisas ficam na sua cabeça. Então, eles fazem esse lavagem de cerebral, por exemplo, pesadelos que a gente dormia, a gente sonhava, essas coisas, porque eles falavam para você, você como uma menina, se parecer seu cabelo e você ficar pendurada do teto e de cabelo. Porque seu cabelo pareceu no inferno, né? Tipo assim. Tu tinha pesadelos que tu tinha esquecido do hijab e estava no inferno? Sim, muito. Muito. Até quando que cheguei aqui no Brasil, eu, às vezes, no sonho, eu estava assim, procurava meu véu. Assim, andava na rua, a polícia chega, eu procurava meu véu. Porque, sabe, uma coisa que 29 anos eu vivi nessa situação, porque a polícia passa na sua frente e você tem que super, para não parecer seu cabelo, não parecer seu corpo, sabe? Então, você sempre tem que cuidar disso. Então, uma coisa que eles colocam na sua cabeça desde criança. E como é que funciona o hijab? O governo dá ou você tem que comprar? Não, a gente tem que comprar. É mesmo? Então, ele exige que tu usa e tu que compre. Não, você tem que sempre, você tem que usar, então tem que ter na sua casa o hijab ou vestidos que é para sair. Em casa, você usa o que você quiser, né? Mas na rua, você tem que usar roupas que é, você, assim, roupa pode o quê? Roupa, né? Mas não pode parecer seu corpo, seu cabelo. Ah, tu não precisa usar necessariamente o hijab, mas... O hijab, não. O hijab, por exemplo, um lenço. Mas o que é lenço que você vai colocar, depende do que você escolhe. Entendi. Cor, pode ser diferente, mas você tem que ter o hijab. Tem que tapar toda a pele, não pode parecer nada, cabelo, nada. E os olhos? Não, o rosto pode parecer. Ah, o rosto pode? Isso. Ah, entendi. O rosto pode parecer, até lá no Irã, é burka, pessoas não usam burka. Burka, que fecha aqui, né? Não, só olhos parece. No Irã, é bem raro, pessoas usam. É num costume de gente, também não é nossa cultura, né? E esse, mais árabes, mais países musulmanos que usa. Mas a gente nunca usava, e antes também uma cultura diferente, cultura persa. Então não tem essa cultura de islam. A gente não tem. Mas quando que chegou a revolução no islam, esses ayatollahs colocaram esse... Que hoje em dia as mulheres estão perdendo vida por causa disso. Já aconteceu de tu sair e não perceber que o teu cabelo tava aparecendo, ou a pele tava aparecendo e você pega? É, já aconteceu, caiu meu véu, já. Porque eu já fiquei no preso, né? Presa. Já eu fui na delegacia, já me levaram, né? Por causa do que meu casaco foi em cima do meu joelho. Foi porque eu, assim, com calça, né? Você não pode não usar calça, colocar casaco. Tipo, com calça, meu casaco tava acima do meu joelho. Então pareceu, sabe? Pareceu... Não tava aparecendo o meu corpo, só meu casaco tava curto. E meu cabelo, tudo tava fechado, assim. Tudo tava fechado, porque tava frio, tava tudo dentro do meu. Mas mesmo assim, a polícia me levou e me machucou. Falo muitos palavrões e deixa você, sabe? Polícias, esses policias, moralidade que sempre fica na rua para ver as mulheres usarem tudo certinho, corretamente, ou velho. Eles falam de um jeito com você. Se você não cobre tudo, se você não usar o hijab corretamente, eles acabam com você. Eles falam de um jeito que você é uma mulher que não sabe vestir. Você é uma mulher que você não tem cabeça. Então, eles acabam com você, mesmo que... Sempre eu falo, você é estudante, você é médica, você é advogada. O que você quiser, assim, o que você tem. Você quer mulher, se você não vestir do jeito que eles querem. E você é um crime, né? Um crime. Tu nem imaginou que tu tava infringindo uma regra. Tu achou que tava tudo certo com a tua vestimenta. É. Mas eles me falaram que tava curto. E eu fui lá na delegacia, gritei, chorei. Eles falaram muitas coisas para mim. Mas eu tenho que escrever, né? Eu tenho que falar. Eu não vou repetir. Eu tenho que pagar multa. E... Porque é crime. É crime. Quanto que é a multa? Olha, essa época foi, tipo, mais ou menos 80... 80 reais, tipo assim. Mas hoje em dia eu sei que é mais. Por exemplo, eu não sabia também. Porque eu já há 10 anos que eu saí do Irã. Nunca voltei. Estou aqui. Nunca voltei para meu país. Mas já sei porque minha irmã tá lá. Meu pai, minha mãe. Eles moram lá. Meus amigos, tudo. Eu sei que hoje tem também multa. Por exemplo, no carro, se cair veu das mulheres. Por exemplo, você tá dirigindo a cair seu veu. E pareceu só o cabelo. E câmera, esse radar, pegou. E vai chegar multa para você. Porque eles colocam aí crime. E você tava sem o hijab, obrigatório. Então você tem que pagar 200 reais para... Por exemplo, né? Moeda de lá de frente. E para esse crime. Porque é crime. Uma curiosidade que eu tenho é muito quente usar. É desconfortável no calor. Sim, porque lá no Irã, onde que eu nasci. Eu nasci capitada do Irã, em Teheran. Então, lá tem quatro estações mesmo. Tem inverno, tem verão, tem primavera, tem outono. Quando que fica inverno e bem frio, tem neve. Até neva bastante. Aí até é bom usar o... É. O hijab é legal. A gente usa coisas. Mas no verão, chega a 40 graus, 45 graus. Então, bem calor. Bem calor. Mas mesmo de calor, de obrigatório. A gente precisa usar, né? É obrigatório. Não podemos falar, ah, hoje é quente. Hoje é calor. Vou tirar. Não pode. E as mulheres lá entre vocês, quando vocês se reuniam, vocês conversavam sobre isso? Tipo, não aguento mais. Isso aqui é muito ruim. É chato. Ou é um assunto que fica... As pessoas escondem a insatisfação. Não. A gente sempre falava. A gente sempre reclamava. Mesmo dentro da casa. Dos amigos. E... É sempre uma coisa que a gente não acredita. Tem as mulheres que são musulmanas. Que são bem religiosas. Elas escolhem para elas também até bem melhor um país maravilhoso. Porque o islam corretamente lá está funcionando. Então, para eles é bom esse país. Porque eles são musulmanos. Eles são shiitas. E eles querem ficar assim mesmo. Então, para trabalhar, para estudar, tudo. Para elas é muito bom. Porque elas fecham tudo. Elas obedecem tudo. Eles são musulmanos. Verdade. Então, esse país para essas pessoas funciona. Não são assim. O povo iraniano não querem isso. Tem várias religiões lá. Tem sonitas que são musulmanos. Mas não são shiitas. Eles são sonitas. Porque no islam tem dois tipos. Sonita e shiita. Lá no Irã, sonitas sofrem. Por exemplo, o Marçal Amini estava sonita. Então, mas também eles... Também tem cristão. Tem outras pessoas de outras religiões. Mas eles também têm que usar o hijab obrigatório. Porque é lei do Estado. E tem barrói. Tem... Até tem judeus. Tem várias religiões. Mas eles estão sofrendo muito. Porque eles são menores, né? Então, leis, regras não prometem que é apoiar elas. Apoia eles. Essas outras religiões. E, por exemplo, para estudar, para trabalhar sempre, eles têm dificuldade para viver nesse país. Antigamente não estava isso. Mas hoje em dia, a maioria saem. Eles saíram do Irã. Depois da Revolução Islâmica. Ou eles estão vivendo com sofrimento mesmo. E, por exemplo, não estava. Não estava com sofrimento mesmo. Mas hoje em dia, a gente está ficando com sofrimento mesmo. Obrigado.